Você sabe se seus rins estão passando bem? Olá, eu sou Antônio Lender, médico clínico geral e nefrologista. Doença renal crônica, ou DRC, é comum. Estima-se que 1 em cada 10 adultos possui algum grau de DRC, enquanto 1 em cada 4 idosos também possui algum grau. A DRC é uma doença silenciosa e irreversível. Fazendo analogia com o carro, a DRC é um carro silencioso. Não tem como dar marcha ré, mas é possível não deixar o carro acelerar. O tratamento da DRC visa frear a progressão da doença para o estágio final e, a depender da causa, pode até estacionar a doença. Conforme o censo de 2019 da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o número de pacientes em hemodiálise saltou de 77 mil em 2009 para quase 140 mil pacientes em 2019. Ou seja, praticamente dobrou em 10 anos. Você sabia que a maior parte dos pacientes que fazem hemodiálise têm idade inferior a 65 anos? E que um quinto dos pacientes que fazem hemodiálise têm idade entre 20 e 44 anos? Isso mesmo. Trata-se de população em idade economicamente ativa. É praticamente a mesma proporção de pacientes que fazem hemodiálise e têm idade superior a 65 anos. Estima-se que a prevalência, isto é, o número de pacientes existentes em hemodiálise no Brasil seja de 650 por milhão da população, ou PMP. Então, se você mora em uma cidade com 100 mil habitantes, espera-se que haja ao menos 65 pessoas em hemodiálise. Considerando que o Brasil possui 210 milhões de habitantes, espera-se que haja ao menos 130 mil pessoas fazendo hemodiálise no momento. Estima-se que a incidência, isto é, o número de pacientes novos que iniciam hemodiálise no Brasil, seja de algo em torno de 200 por milhão da população. Então, se você mora em uma cidade com 100 mil habitantes, espera-se que ao menos 20 pessoas vão iniciar hemodiálise por ano. Considerando que o Brasil possui 210 milhões, espera-se que haja ao menos 42 mil indivíduos começando hemodiálise por ano. Se você pensa que o número da população em hemodiálise é relativamente pequeno, você deveria saber que a maior parte dos doentes renais morre antes mesmo de precisar de hemodiálise. Se você conhece alguém que faz hemodiálise, ele é um sobrevivente. Apesar de sobrevivente, 2 em cada 10 pacientes sem hemodiálise morrem por ano. Cerca de 30 mil pacientes aguardam em fila de espera por um transplante renal. Esses dados nacionais são essenciais para a elaboração de políticas de saúde pública, para melhorar a prevenção e o tratamento das doenças crônicas. Como você descobre se você tem DRC? É muito simples. Basta fazer dois exames. Coletar uma amostra de sangue e uma amostra de urina. No sangue, vai ser dosado a creatinina. Creatinina elevada indica dano à função dos rins. A disfunção renal pode ser aguda ou crônica, a depender de quanto tempo a creatinina está elevada. Na urina, vai ser pesquisada a presença de albumina, que é uma proteína. A presença de albumina ou proteína na urina é conhecida como albuminúria ou proteinúria, e isto indica dano à estrutura dos rins. Quanto maior a creatinina e a albuminúria, mais grave é a doença renal. Há duas formas de insuficiência renal, a forma aguda e a forma crônica. Insuficiência renal aguda é o aumento rápido da creatinina, em poucos dias, e potencialmente reversível. Já a insuficiência renal crônica é o aumento lento da creatinina, em meses ou anos, mas é irreversível. Em outras palavras, insuficiência renal aguda é perda transitória da função dos rins, enquanto insuficiência renal crônica é perda permanente da função dos rins. Se no presente momento você possui dosagem de creatinina elevada, tente resgatar um exame anterior para comparar. Se a alteração já existia, é muito provável se tratar de doença crônica. Através da creatinina, o seu médico ou laboratório pode estimar o quanto os seus rins estão funcionando. Em se tratando de uma creatinina elevada já há mais de três meses, é muito provável que se trate de doença renal crônica. Através do exame de urina, o seu médico pode checar o quanto os seus rins estão feridos. Sendo assim, a albuminúria ou proteinúria pode ser classificada em três níveis conforme a quantidade apresentada. Você se lembra da analogia que fizemos do carro com a doença renal? Pois é, quanto maior a perda de albumina ou proteína na urina, maior a chance desse carro acelerar e chegar na hemodiálise. Tais exames são simples e baratos. Lembre-se, a doença renal é silenciosa. Os sintomas só aparecem quando já se perderam 90% dos rins. Então, avalie com seu médico se você precisa ou não desses exames. Mas, já lhe adianto, se você tem ao menos um desses fatores de risco, tais como pressão alta, diabetes, obesidade, história familiar de doença renal, se você fuma ou tem problema cardíaco, você precisa desses exames. Agora que você já sabe como descobrir se seus rins passam bem, curta o vídeo. Se você não é inscrito, faça como pessoal. Clique no botão vermelho inscrever-se e, se puder, compartilhe o vídeo com quem precisa saber disso. Tenha um ótimo dia!